Olá amigos do canal O Observador Numismática. Eu sou o Fernandes e estou aqui hoje para falar de uma moedinha de 10 réis. Aqui está ela, minha velhinha, minha feinha. Assim quase não dá para ver direito, mesmo porque minha câmera não é aquela coisa toda. Eu ponho aqui perto da luz, fiz uma iluminação aqui hoje para poder filmar. Então essa é a moedinha de 10 réis. Falei assim. Aqui é o Dom Pedro 2º. Para ficar melhor, eu vou mostrar aqui no computador algumas características dela. Então aqui está ela, 1869. Ela é de bronze. Está vendo ali? Bronze. Ela é de 1869. A tiragem dela não especifica quantas foram feitas. Está vendo? É uma moeda que de certa forma ela é bem rara mesmo, porque ela é muito antiga. 1869 é do Brasil Império, de bronze. Aqui o valor dela hoje, estive olhando aqui no Mercado Livre e tem uma assim bem limpinha aqui. Está vendo? Estou quase limpando a minha também. Bem limpinha. Está vendo? Dá para ver aqui todos os detalhes. Todos os detalhes que essa aqui também tem. Dá para ver, eu olhando aqui com a lupa. Eu consigo ver, né? Está vendo? Ali aonde que ela foi cunhada. Está marcada com aquela seta, né? Então tudo isso aí. Então o Dom Pedro que está ali. tem mais aqui o valor dela pelo catálogo aqui. Esse catálogo está bem desatualizado, né? Ele está de 1869. Ela... MBC está o preço de 2 reais. Suburba 12 reais. Flor de cunho 35 reais. Flor de cunho é quando a moeda não foi circulada. Ela veio direto do banco, né? Do sachêzinho do banco lá. Guardada no coin holder. E ela fica lá sem ninguém tocar. Então, essa aqui é a moedinha. Está vendo? Ela está bem detalhada. Fica mais fácil, né? E aqui, conforme eu estava mostrando, tem uns preços aqui, né? De 38. Porque o catálogo é só um parâmetro, né? Para a gente ter uma ideia, mas não é ele que dita o preço. Agora fechou tudo aqui. Tem uns vendendo uma moedinha feinha, mas feinha que a minha por 100. Está vendo? 30, 38. 56, 27. Tem um ali vendendo por 15. Outro já vendo um monte lá por 80. Isso depende da moeda e depende do dono da moeda, né? Tudo aí. 24, 29. Aliás, 34, 25, 29. 23, 25. Ela gira em torno disso aí. Está vendo? Então, essa é a moedinha de 10 réis de 1869. Tá bom? Um abraço. Não esquece de dar teu like aí. E compartilhe aí com os amigos para que o canal cresça. Tá bom? Um abraço e até mais.